Minha mãe foi viajar e deixou nós Aqui jogando é que esbota e a goma pra eu cuidar E tem mais, falou pra eu lavar o rois-rois Um monte de louça pra nós e o xau-xau pra alimentar Meu pai doidão falou, filho aproveita Mas limpa tudo antes da gente voltar A chave do Mustang tá na gaveta E tem o uísque na dispensa do bar Bateu a porta e eu liguei várias no feita Rodízio de conceito e boteu som pra estralar Miguel, João, Kevin, Dom, uma cacheta Ariel, brisoleta, que o bicho vai pegar Eita, fiz da minha casa, casa de laurenta Eita, fiz da minha casa, casa de laurenta Ela Pra gente ser Caio É o trem Lançamento brabo? É com ninguém em San Kisano Minha mãe foi viajar e deixou nós Aqui jogando é que esbota e a goma pra eu cuidar E tem mais, falou pra eu lavar o rois-rois Um monte de louça pra nós e o xau-xau pra alimentar Meu pai doidão falou, filho aproveita Mas limpa tudo antes da gente voltar A chave do Mustang tá na gaveta E tem o uísque na dispensa do bar Bateu a porta e eu liguei várias no feita Rodízio de conceito e boteu som pra estralar Miguel, João, Kevin, Dom, uma cacheta Ariel, brisoleta, que o bicho vai pegar Eita, fiz da minha casa, casa de laurenta Eita, fiz da minha casa, casa de laurenta Ela Pra gente ser Caio É o trem Lançamento brabo? É com ninguém em San Kisano Querida, francesa É o trem